E agora nós vamos contar a história A Cigarra e a Formiga Uma bela manhã do sol no jardim Estava a formiga trabalhando sem parar A floridinha corta a folha e carrega Quando uma deixa, a outra leva E a Dona Cigarra cantando sem parar A Cigarra sempre toca o seu violão Enquanto as formigas trabalham de montão Dona Formiga, por que você está trabalhando com tanta pressa? Dona Cigarra, o inverno está chegando Temos que guardar a comida Ah, deixa pra lá, eu quero mais é cantar e tocar A Cigarra sempre toca o seu violão Enquanto as formigas trabalham de montão E o inverno chegou Dona Formiga se retirou dentro do seu formigueiro Enquanto a Dona Cigarra Que frio, que fome Eu acho que vou até o formigueiro Pedir abrigo e comida para a Dona Formiga Toque, toque, toque Quem é? É a Dona Cigarra Por favor, Dona Formiga Estou com muito frio, com muita fome Deixe-me entrar Ah, Dona Cigarra Eu te avisei, né? Enquanto eu estava trabalhando Você estava só cantando Vamos fazer um combinado Vou deixar você entrar Para alegrar o formigueiro Mas no próximo ano Trate de trabalhar, hein? Combinado então, Dona Formiga A Cigarra sempre toca o seu violão Enquanto as formigas trabalham de montão